Bem-vindos a mais um tutorial do WordPress. Neste vídeo vou-vos explicar como é que podemos agendar a nossa publicação dos nossos artigos no WordPress. O WordPress possui um recurso um pouco escondido, mas que realmente é útil, que nos permite agendar as nossas publicações. Esta é uma característica muito útil que muitos iniciantes não o sabem. Portanto, neste vídeo eu vou-vos mostrar como é que nós podemos agendar a publicação dos nossos artigos com o WordPress. Porquê que nós devemos então, ou podemos, em que alturas, é que nós podemos pensar em que se calhar um agendamento da nossa publicação poderá ser útil. Existem umas certas horas do dia em que os nossos sites obtêm o pico dos nossos leitores. Portanto, é bom que nós criaremos então o hábito de publicar na altura que os nossos leitores nos leem. Outra situação é que nós podemos nos ausentar de férias ou estar com uma semana mais complicada a nível de horário. Então, para isso, nós podemos tirar um dia, preparar o nosso conteúdo e os nossos artigos, agendá-los. Podemos ir de férias porque o WordPress publicará automaticamente, à hora que nós agendámos, os nossos artigos. Portanto, então como é que nós podemos fazer isso? Eu vou-vos explicar. Portanto, quando nós estamos a criar um novo artigo, nós escrevemos uma coisa qualquer, um título, uma descrição, Vamos ver o conteúdo do nosso artigo e, em vez de publicar, ou antes de publicar, podemos ver aqui um botão de editar. Então, nós queremos carregar aqui. Então, o WordPress abre estes campos que nos pergunta então quando é que nós queremos publicar este artigo. E eu posso agendar isto para outra data. Clicar no botão agendar. Ele neste momento já está agendado para esta altura. Se eu for ver no minha lista, portanto, tenho aqui já um post agendado. Portanto, espero que tenham gostado e que tenha sido útil. Se quiserem comentar, estarei todo o gosto de vos responder. Comentem no quadrado em baixo. E até à próxima.